Fala galera, começando mais um vídeo aqui rapidinho pra vocês galera, o vídeo de hoje Vou falar sobre a melhor alimentação para o canário da terra, beleza galera? Antes de começar o vídeo eu vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever no canal Galera, não repara na gaiola porque eu ainda não limpei, beleza? Agora tá cedinho, eu ia pegar pra limpar, mas eu falei, eu vou gravar primeiro e depois eu limpo Beleza? Tá só o alpiste ali, eu ainda não coloquei a farinhada galera, nem nada, nem a mistura Porque como vocês já sabem, mas eu não vou falar se você ainda é novo aqui no canal De noite galera, eu tiro tudo da gaiola, eu deixo só o alpiste, aí cedinho eu coloco tudo Fruta, verdura e a farinhada e tudo que os canários nem precisa, beleza galera? Mas antes eu vou falar aqui pra vocês, a melhor alimentação do canário da terra galera Eu fiz uma lista, beleza? Pra não perder nada galera E lembrando uma coisa rapidinho galera, isso daqui é tudo que o canário precisa galera Mas se você não tiver como comprar galera, compra só o básico, beleza? Galera, vou começar lendo aqui pela primeira coisa que eu coloquei galera Que é a coisa principal que você tem que dar galera, é o alpiste, beleza? O alpiste galera, ele é o que? O alpiste? Ele é tudo que o canário precisa galera Você não pode dar uma mistura que não tem alpiste galera Porque as outras sementes não tem o que o alpiste tem, beleza galera? Tirando isso do alpiste galera, com o alpiste você tem que pôr, não adianta tipo falar Tipo, que eu dou mistura e tal, você tem que dar o alpiste ou no meio da mistura Ou sozinho, que eu costumo colocar a mistura de um lado e o alpiste do outro galera A segunda galera, é a mistura de semente Ah, pode ser qualquer mistura galera, pode ser qualquer mistura de sementes Só que tem que ser a mistura limpa Não compre galera, essas misturas já feitas Nessas lojas pet, nessas lojas de ração galera Porque essas coisas galera, elas é... Elas vêm tudo suja e vêm muito gordurosa também pro canário Deixa ele bastante gordo, beleza galera? E uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês agora também galera É a quirela de milho, beleza galera? Vocês podem servir uma uninha, já viu esse coxinho que o povo chama de unha? Serve ele de 15 em 15 dias Só que aí você deixa até o canário terminar de comer Porque, não sei o de vocês, mas os meus comem tudo em um dia galera Quando eu coloco uma uninha em um dia cedo até de tarde Eles já limpou tudo galera Porque eu coloco cedo, aí de tarde eu já tiro tudo Na hora de colocar pra dentro eu tiro tudo Aí, uma coisa galera Você já tá dando a mistura e o alpiste já tá ótimo, beleza? O que que falta mais? A farinhada galera, beleza? Pode ser que farinhada, ô Davi? Farinhada galera, pode ser uma farinhada que contém ovo Farinhada que contém ovo galera, é muito boa, beleza? Tem muitas coisas pro canário, beleza galera? E, pode ser a farinhada CC2030, beleza? Qualquer uma galera, CC2030, dá uma uninha também assim de 15 em 15 dias, beleza? Não tem problema, se você quiser deixar direto também pode Mas equilibra, não dá de tanto exagerado, beleza galera? E o que mais galera? Uma farinhada de ostra, beleza? Não sei se vocês... Não sei se vocês têm aí na sua cidade ou se vocês conhecem, mas é muito boa, beleza galera? E farinhada de ostra, se vocês não sabem, é só vocês pesquisar aí galera, na sua cidade deve ter, mas se não tiver, não tem problema da sua farinhada que contém ovo mesmo, já tá bom O que que a farinhada de ostra é galera? Ela tem bastante mineral pro canário, beleza? E uma coisa que você tem que dar pro seu passarinho é mineral galera Da onde que eu encontro mineral galera? Você vai encontrar mineral do grit mineral e da casca de ovo e dessa farinhada de ostra Aonde mais galera? Do tenebro, entendeu? Tenebro galera, eu dou de um mês, dois meses ali pro meu canário, eu coloco galera Só que quando eu coloco ali, eu coloco, tipo assim, eu coloco bastante, entendeu? Aí eles vai, come tudo E agora, vamos partir pras frutas agora galera Uma fruta, vamos partir pra frutas, legumes, essas coisas galera Uma coisa que você tem que dar galera Uma vez por mês é uma folha de almeirão, beleza? Uma folha nova Se você pegar a folha ali e ver que a folha tá meio estranha galera Deixa ela uns quinze minutinhos assim na água com vinagre, beleza? Depois você tira e lava Uma folha, eu costumo colocar duas folhas de quinze em quinze dias galera Não sei por que, mas eu coloco sempre duas folhas, é manejo já galera Aí Laranja também galera, vocês podem colocar de quinze em quinze dias, beleza? E tem que ser alternando as alimentações, beleza galera? Porque, tipo, você não pode colocar tudo junto A laranja, almeirão e, vamos supor, maçã, tudo junto galera Não pode, pô, você tem que colocar um de cada vez Passou quinze dias, ou você põe o almeirão, ou o gelô, ou a laranja, entendeu galera? Aí aqui eu coloquei, tipo, vamos supor que eu falei que só o almeirão galera Aí vocês podem, eu coloquei aqui só pra colocar Mas vocês podem colocar qualquer fruto ou qualquer coisa, beleza galera? Mas vocês podem fazer assim ó E, uma vez por semana, duas vezes por semana, você coloca uma folha de almeirão e depois de quinze dias você coloca uma folha de almeirão Laranja, beleza galera? E também de quinze em quinze dias você pode colocar um pepino Mas se você colocar isso daqui só, uma vez por semana, você coloca uma folha de almeirão galera E de quinze em quinze dias, laranja e depois pepino galera E o gelô, você não precisa dar mais nada, beleza galera? Só isso Mas se você quiser fornecer uma maçã também, não tem problema, pode colocar galera O gelô galera, eu gosto de dar o gelô bem maduro pro canário, beleza? De quinze em quinze dias também E essas frutas galera, e legumes, não deixa mais de vinte e quatro horas na gaiola, beleza? E a couve também galera, você pode dar bastante couve pro canário A couve você pode colocar o tanto que você quiser, que a couve não tem problema galera Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado E também uma coisa que eu já ia esquecendo galera, que eu não pus aqui, é a sementeira, beleza? Eu acostumo pôr a sementeira pro meu canário galera, de uma vez por mês só, beleza? Depois eu tiro galera Ah, por que você põe uma vez por mês? Galera, eu não sei, mas eu coloco uma vez por mês, beleza? Porque eu sempre gosto de pegar as melhores, então eu fico escolhendo muito e acaba demorando Então eu fico até com preguiça de pegar, eu coloco uma vez por mês ali, entendeu galera? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês Se gostou deixe o dedo no like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, fui!